Nós abrimos a edição de hoje com a situação polêmica que envolve o bairro Jupiá. Não é de hoje, claro, que há inúmeras reclamações de aglomeração no local e a falta de fiscalização também. No último final de semana, inclusive, além dessa situação ter sido registrada, houve ainda um grave acidente de trânsito e o condutor estava bêbado. Esse foi um dos assuntos debatidos na Câmara de Vereadores durante a sessão. Nesta terça-feira foi realizada mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Entre indicações, requerimentos e projetos aprovados, um dos assuntos debatidos pelos parlamentares foi a aglomeração registrada neste final de semana na Prainha de Jupiá. Dezenas de pessoas sem máscaras e não respeitando o distanciamento social se aglomeraram no domingo no bairro. Além disso, um casal que estava na frente da residência no bairro foi atropelado por um motorista bêbado que estava na Prainha. O vereador Sargento Rodrigues usou a tribuna da Câmara para comentar o assunto. Inresponsabilidade que muitos cidadãos já conhecem. Porque ali vão, sem o protocolo de segurança, e lá tem um restaurante, tem uns barzinhos, e acaba causando aquela aglomeração. E diga a todos que aquela aglomeração causa prejuízo para os empresários de Jupiá. Porque quem vai ali, elas não vulca, que usava na cascaieira, e agora estão usando na Praia de Jupiá, leva seus bebidas, fazem uso de entorpecente e é lamentável que vem ocorrendo. A Polícia Militar vem cumprindo o seu papel, e é claro que todas as dificuldades, por falta efetivo, que é conhecimento. Mas mesmo assim, nós temos a ordem de serviço do nosso comandante, Dom Real Gil, aqui está a disposição da população. Nós temos controle, a Polícia Militar trabalha em cima de estatística, e também trabalha em cima de programas, trabalha em cima de aglomeração. Nós não podemos chegar lá depois que está aquela aglomeração toda no Jupiá, e querer exaglomerar a força, como falamos, andava falando, que a Polícia Militar chega lá, exaglomerar. Não é assim que funciona, pode acontecer uma tragédia, um pisoteiro, um ataque de dança. A vereadora Marisa Rocha também usou a tribuna da Câmara para cobrar mais fiscalização em Jupiá. Pedindo ao comandante da TN, que eu sei das dificuldades que ele está tendo por falta de efetivo, mas que intensifique, né, ao final de semana, Blitz, ali no Jupiá, na entrada, e como sai, né, devido a esse final de semana, o acidente trágico e triste, que vitimou o filho e a glória do Samuel, o presidente de bairro. Então, eu estou pedindo ao comandante que intensifique e ao prefeito que interdite a praia, que coloque o comandante, porque são dois grupos distintos. As pessoas que frequentam a praia, eles levam a bebida de casa, eles vão lá, usam drogas, vandos, brilham, né, E liberam a entrada dos restaurantes, os restaurantes estão cumprindo as medidas, cada mês é só seis, não tem nada a ver com esse pessoal que está indo lá fazer rachas, bebendo, e fazendo essas alcazaras, e que vitimou, né. O coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan, antecipou ontem em entrevista que a interdição da praia de Jupiá não está descartada. Estamos em conversas para a gente ver como fazer uma fiscalização mais efetiva, ou até mesmo uma interdição do local, né. Então nós estamos em conversas com vários órgãos, né, nós estamos em contato direto com a PM que sempre nos auxilia, com o Ministério Público, para que nos ajude a achar uma solução cabível que a gente consiga fazer as pessoas não aglomerarem no Jupiá.